Amelinha, Amelinha, que isso foi falso, Amelinha, eu não tô grávida, eu não tô grávida, Amelinha, eu não tô grávida. Ah, novidade. Desculpa, viu, doutora? Mas se eu não trago essa tonta aqui, ela ia ter um treco de tanto nervoso por causa desse tal filho aí que ela inventou. Vambora agora, Pátio. Amelinha, você tem uma consulta comigo na segunda-feira de manhã. Ah, mas olha aqui, já que você me fez perder o meu feriado, que tal você aproveitar, já que você tá aqui, e fazer logo esse preventivo de uma vez? Ah, tá, então tá, eu faço. Assim, segunda-feira eu posso dormir até mais tarde. Você me espera aqui, tá, mamãe? Ai, obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada. Eu juro, juro, meu Deusinho, eu juro que daqui pra frente eu vou me cuidar. Eu nunca mais vou transar sem camisinha. Eu não vou fazer por onde. Eu nunca mais vou fazer por onde. Ai, minha santinha, eu nunca mais quero passar por esse sufoco outra vez, tá? Eu não vou fazer por onde. Eu não vou fazer por onde. Aceita um licor? O senhor, um licorzinho sempre cai bem, nos momentos difíceis. Não, obrigada, eu não quero nada, só quero mesmo falar com o senhor. Esmeralda, eu sei o quanto é difícil este momento pra você. Não pense que eu gosto de ver você nessa situação humilhante. Eu continuo disposto a te proteger, a te ajudar, a cuidar de você, do seu filho, a te oferecer, enfim, condições pra você ter uma vida tranquila, sem preocupações. Eu sei que você veio me pedir pra renegociar a dívida. E eu estou disposto a te estender a mão, porque eu sei que você está precisando. Terminou? É que eu tenho muito trabalho me esperando lá no bar. Eu só queria mesmo que o senhor assinasse isso, por favor. Um recibo? É, assine, porque eu não posso pagar a primeira parcela da dívida sem esse recibo assinado. Se o senhor quiser, eu espero o senhor contar o dinheiro. Obrigada e passe bem, seu João. Até o mês que vem, quando você vai ter que pagar a segunda parcela. Isto aqui é apenas a terça parte. É só o começo. Vamos ver se a senhora vai conseguir honrar essa dívida até o fim. Vamos pagar agora, vamos? Ih! Não! Vamos pagar, depois você vai brincar de novo. Mas sim, papá gostoso, a tia Rafa dá. Ixi! E aí? E aí? O que foi, Fábio? Pisei, cara. Pisei muito feio com a Rosana. Acho que não vai mais ao lado eu ficar morando aqui, não, Rafa. Não bate falso, né, doutora? Não, não, não. Eu acho que você está na sexta semana da sua gravidez. A mim o quê? Amelinha, você está grávida. Meus papis!